Fala filharada linda, beleza? Tranquilo no mamilo? Bom pessoal, bom filharada, vamos na sequência aí, nessa série maravilhosa, linda e cheirosa Um Xalabaia na Austrália, onde eu mostro aí um pouco da minha rotina, dos fatos bizarros Do que tem acontecido aqui, nesse país que é tão longe do Brasil E a gente começa agora galera, uma série de 5 episódios Referentes a um pacote especial que eu comprei aqui, ó, os tickets na minha mão De 5 atrações aqui em Sydney, que é a Torre de Sydney O Museu de Cera, o Santuário de Manly, o Vida Selvagem e o Aquário de Sydney Olha aqui os tickets galera, ó, que legal Esse primeiro episódio agora será da Torre de Sydney, a primeira atração que eu visitei Então é isso galera, aperte os cintos, vamos com o pai e Xalabaia Solta o play aí, editor de merda Bom galera, esse tour maravilhoso aí pela Torre de Sydney Começa no Shopping, no Shopping Westfield Que é conhecido por ter a torre no meio Então a gente tem aí o elevador que leva pra torre A gente pega esse elevador, pá 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 Pega um corredorzinho marotinho Pra gente ter um guichê ali, pra gente poder pegar o ingresso no caso Porque a gente fez a reserva pelo site, né, o reserva online E a gente precisava do comprovante pra gente pegar o ingresso e subir na torre A primeira atração tem que ser a torre, impreterivelmente Porque é um processo deles lá, então a gente tem que começar todo esse tour pela torre Chegando lá a gente tem aí o pessoal pegando o ticket A gente tem aí o banner das atrações Que são as 5 atrações, o combo que eu comprei no caso A gente tem sempre aí os avisos em chinês, não sei E em inglês, em alguns idiomas Infelizmente o português, né, sofre aquele preconceito básico De nenhum lugar do mundo fala Então você nunca vai achar nada em português aqui Aí a moça tá mostrando pro nosso amigo colombiano Que foi com a gente As atrações, onde usar exatamente cada ticket Mostrando onde que tem que ir Tem a atração que é em Maine, que é um aquário Então não é na cidade, ela tá explicando aqui Subsequentemente, seguindo aí no nosso tour A gente entra numa sala, num lugar assim Que tem algumas coisas, algumas informações Falando sobre a torre, sobre a cidade Quanto tempo demorou, o peso da torre Algumas maquetes de torres ao redor do mundo A torre do Canadá, a torre do Japão Aquelas coisas todas, né No Brasil, infelizmente, a gente não tem torre, né Então são só as torres de fora mesmo Um negócio bacana aqui, galera É que tem um mapa da torre que explica certinho O que tem em cada andar da torre E esse mapa você consegue rodar ele Enfim, tudo aqui é bem interativo Todas as atrações, todas as etapas das atrações São muito interativas E isso é show de bola Você consegue interagir com as coisas Isso faz você aproveitar mais Curtir mais o momento O lugar que você tá visitando Rodando Silvio Uma das interações que a gente tem nessa sala E quase indo pro cinema Pra gente assistir o filme É aquelas brincadeiras de arcos de ferro Que você tem que passar uma bola no meio Assim, você não pode relar Senão apita o sensor, enfim Como vocês podem ver Eu sou um merda Eu não consegui passar nem de 10 centímetros, né Olha que bacana, que legal A gente tem aí mais informações da torre Blá, blá, blá É uma sala que a gente passa E a gente fica esperando Numa fila A gente recebe um óculos 4D E pra gente poder acompanhar a sessão que vai rolar É uma sessão de cinema É um cinema diferente Não é um cinema convencional de cadeiras É um cinema 4D Onde a gente tem aí Todos os sentidos aguçados A gente tem água que voa na gente A gente tem cheiro A gente tem fumaça A gente tem 3D Enfim, é muito, muito, muito Show de bola, galera De verdade Bom, e cá estou eu aqui Dentro do cinema já Filmando pra vocês aí Tentando filmar O que é essa sala O que é essa sessão É uma sessão que a gente assiste Antes de poder subir Pra Torre de Sidney Que é como se fosse uma prévia De todas as atrações O que nos aguarda Sidney é um lugar maravilhoso Perfeito Viva aqui Gasta todo seu dinheiro aqui Depois volte pro seu país É mais ou menos isso que eles fazem Então tá todo mundo de pé Não tem cadeiras na sessão Porque o chão treme Conforme acontecem algumas coisas Durante o filme Pra você ter a ideia De que você tá num lugar de fato Isso é muito bacana Eu filmei aí toda a sessão Espero que vocês gostem Tá em 3D Então vai ficar embaçado mesmo Espero que não dê problema De direitos autorais Viu Sidney? Então é isso Vamos lá Vamos assistir esse filme aí Essa girou balada Bom, depois de assistir o filmezinho maroto A gente tem aí um Como se fosse no aeroporto Um detector de metais Que a gente passa Pra ver se a gente não tá levando nenhuma arma Se a gente não vai Sei lá Jogar um avião na torre Eu não sei porque que eles fazem isso Porque, meu Se você estiver em cima da torre Você tem que descer De qualquer jeito Bom, depois do detector de metais A gente tem aí O elevador em si A fila do elevador em si Pra gente pegar o elevador e subir Como vocês podem ver Ele é tipo um canudão Não tem nenhum andar Entre a torre e o chão em si Tem aí uma fotógrafa Que fica tirando foto das pessoas Num fundo verde Depois ela te vende Pelo preço do seu rim Mas aí é só você não comprar também Beleza Bom, galera E agora na sequência do vídeo Eu vou deixar aí O som natural da câmera Eu falando Eu pegando o elevador Espero que vocês compreendam Que o som tá vazado Tem barulho Mas é isso, galera Vamos continuar agora Vamos subir rumo à torre Vamos lá 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 Oh meu Deus Um, meu Deus Vamos ver outro vídeo Um 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 Não, 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 não. O que eu tinha. Quando eu fiz isso. Ai, meus olhos. Ah, bem bom. Essa é uma espécie de observação! Que legal! Que legal! Que legal! Muito bonito! Galera, vocês não vão acreditar na vista que a gente tem daqui! Fantástico! Galera, vocês não vão acreditar! É muito bonito as coisas aqui de cima! Olha só pra vocês terem uma moralzinha, uma ideia! Show de bola! Show de bola! Lindo! Maravilhoso! Daqui dá pra ver, inclusive, a ponte! A ponte que eu tanto falo nos vídeos! A Raber Bridge! Daqui, ó! Muito legal, galera! Centro da cidade! Lindo! É uma opera house! A ponte do vídeo que eu passei, galera! Vindo pro centro! Não sei se vocês lembram! Não sei se vocês podem ver! Vou pegar os dedos para vocês! Você pode fazer a porta fora da porta? Isso vai ser legal! Isso vai ser legal! O bacana é que a gente tem informação também, galera! Aqui, ó! Os idiomas... Então, o espanhol. Aquele lugar verde... O que é? Aqui, ó! Bom, galera, chegou a hora do tão esperado pôr do sol! Olha que maravilha, né? Eu vim num horário bom por causa disso, pra ver o pôr do sol! E vamos, então! Vamos sair desse meu rosto feio aqui! Vou mostrar pra vocês! Tem mó galera aqui fotografando! Não sei se vocês conseguem ver aí! Mas vamos ver o pôr do sol aí! Bom, galera! Além da torre aqui em SIRGEM, onde eu estou agora, tem um outro serviço que eles oferecem, que é a escalada! Tem uma parte mais em cima ainda do que a torre que a gente tá aqui, que você não tem os vidros! Você fica, simplesmente, na torre! Olhando pro céu, experimentando... Nossa, experimentando! Que palavra bosta, né? Que eu falei agora! Experimentando um pouco dessa sensação maravilhosa que é! Então, ahn... Tem um pessoal com macacão ali! Vamos ver se eu... Vamos ver se eu consigo filmar eles! Aqui, a galera aqui, ó! A galera vitinou! Os macacões... Eles vão subir! Felizmente, esse é o serviço caro que eles oferecem! A diferença seria, mais ou menos, uns 50 dólares, eu acho! E não compensa! Eu tô sem dinheiro, então vamos ficar só na torre mesmo, né? Só na torrezinha aqui, se eu observando o pôr do sol! Enfim, galera! Uma experiência muito bacana! Totalmente diferente de qualquer coisa que eu tenha experimentado até hoje! Muito bonito! De fato, muito bonito! De fato, muito bonito! E aí E se você curtiu esse vídeo pra valer, se você gosta aí das curiosidades que eu tô trazendo da Austrália, por favor, galera, valem o meu conteúdo, o meu vídeo, clicando no gostei e adicionando meus favoritos. Vai dar uma bela ajuda aí pra quem não conhece o canal, pra quem é curioso também de conhecer coisas de outros países, de outras culturas, isso é bem bacana. Galera, não se esqueçam, aqui na descrição eu tô deixando o Flickr, o Flickr do canal, onde eu tô postando todas as fotos que eu tenho tirado nessa aventura aí, xalabaiana, na Austrália. Então tem muito conteúdo extra no Flickr. Não se esqueça de passar no Flickr pra conferir as fotos e o conteúdo extra também, beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo na bunda e xalabaiana, tchau!